Alô amigos de Osório, estou aqui para avisar a todos que dia 26, nesta terça-feira, dia 26 de março, estarei a 20 horas e 30 minutos no Circo Partagem. Circo Partagem, que está localizado confortavelmente na avenida Ângelo Guacelli, bem no finalzinho da Costa Gama. Então, não tem perca, corra lá, adquira já os seus ingressos. Convide seus amigos e seus parentes e venha rir com a gente. É às 20 horas e 30 minutos, dia 26 de março, nesta terça-feira. Ingressos à venda no Circo Partagem. Buxa, desconecta, magrão!